Chegamos! Olha, nós aqui mais uma vez, é isso aí. Que bom poder estar mais uma vez aqui com você, juntinhos, ainda que separados. Eu aqui, você aí, mas querendo aprender matemática do melhor jeito que a gente conseguir, do jeito que a gente conseguir fazer o mais simples possível, tá bom? Beleza? Então vamos lá, né? Sem perder tempo, essa aula é pra você que é estudante aí do sexto ano, tá bom? Bom, então vem comigo aqui. Eu sou o professor Iago Ramos, eu venho lá da Escola Municipal Faustino de Azulima. Eu tenho pele branca, meu cabelo é preto. Nesse momento aqui eu visto uma camisa vermelha, por cima um jaleco branco. E atrás de mim está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, né? Bom, e o que é que a gente tem pra aprender nessa aula, tá? A gente vai falar de números racionais, né? Números racionais e na sua representação fracionária. Como assim, professor? Números racionais? Que números são esses? O que é esse negócio de representação fracionária? Já comecei a ficar confuso, confusa. Calma, tá? A gente vai entender isso e vai ser tranquilo, vai ser massa, né? É simples, é fácil de aprender, tá bom? Pode confiar. Então, vamos lá, né? Eu tenho aqui uma perguntinha pra você. Pois é, isso aí, né? Vamos começar com pergunta, né? A pergunta é uma coisa interessante porque ela faz a gente correr atrás da resposta, né? E nesse correr atrás da resposta, a gente está tendo a oportunidade de aprender, certo? Então aqui, olha só, né? Qual é a pergunta? Por que que é, né? Por que é importante estudar os números, né? Que pergunta interessante é essa? Parece até uma pergunta, assim, meio bobinha, tá? Meio nada a ver. Mas é bom a gente parar e refletir um pouquinho nisso, né? Por que que é importante a gente estudar números? Por que que a gente estuda tanto números, né? Em matemática? E aí, eu tenho certeza que você, né? Já deve estar criando aí as suas possibilidades de resposta, tá? Ah, professor, é importante por um monte de coisa. Certo, mas o que é esse monte de coisa? Será que você conseguiria dizer coisa por coisa, né? Bom, eu tenho aqui uma resposta que eu tenho certeza, né? Que é bem próxima da resposta que você tem, tá? É muito parecida com o que você pode responder nessa pergunta aí. E o que eu trago como resposta é o seguinte, ó. Por que precisamos deles, tá? Eu, né? Você aí do outro lado, qualquer pessoa precisa dos números, tá? E eles nos acompanham, tá? Então, eu tenho certeza que a sua resposta vai, né? Por esse caminho. Nós precisamos o tempo todo dos números, né? E nesse precisar o tempo todo dos números, é que eles, né? Nos acompanham. Desde a hora que a gente abre os olhinhos ali de manhã, quando acorda, até o horário também de fechar os olhinhos para dormir. Pois é, né? Que bacana. Bom, então já deu para perceber, tá? Que o tema da aula tem a ver com números. Mas então eu vou trazer aqui rapidinho um exemplo, né? Do quanto o número é importante para nós, tá? Olha só que exemplo bacana. Ó, acompanhar as aulas aqui, né? Na TV, pois é. Ó por que o número é importante. Porque você precisa sintonizar, né? No canal correto para assistir a aula, tá? E esse canal, ele é, né? Identificado através de um número, tá? Então essa aula aqui agora, ó, está aí para você no canal 10.3. Olha só que bacana. Então deu para perceber, né? Só um pouquinho assim, do quanto o número é importante para nós. Pois é, tá? Então vamos mergulhar, tá? Um pouquinho mais nesse oceano, né? De informações, nesse oceano de conhecimentos, né? Sobre essa tão importante coisinha na matemática, que é o número. Bom, então assim, vamos fazer um exercíciozinho de memória, tá? Esse exercíciozinho de memória é para a gente lembrar, tá? De algumas coisas que a gente já viu sobre números, tá? Então até aqui, até essa aula, a gente já teve a oportunidade de estudar bastante coisa. E dessas bastantes coisas, a gente estudou também, boa parte delas relacionadas, né? Que tem a ver com números. Então vamos fazer esse exercíciozinho de memória para a gente lembrar, tá bom? Então o que é que eu vou fazer? Na próxima tela que virá, tá? Vão aparecer aí imagens. E essas imagens têm a ver com dois, olha só, dois tipos de números que a gente já estudou por aqui em nossas aulas. Pois é, tá? Então eu vou te dar um tempinho. Você vai olhar essas imagens, tá? E vai tentar aí se lembrar, certo? Quais são esses tipos de números que a gente já viu por aqui em nossas aulas. Beleza? Então olha só, as imagens são essas daqui, ó. Olha só, né? Tá aparecendo ali uma imagenzinha que tem a ver com dinheiro, né? E tem uma imagenzinha ali que é como se fosse uma lousa, né? Um quadro de sala de aula, tá? E tá escrito ali alguns números. Então, o que é que essas imagens, né? Lembram, nos fazem lembrar dos tipos de número que a gente já estudou. Que tipos de números são esses aí? E aí eu quero que você agora tente fazer com que sua memória se recorde, né? Vai em busca dessa informação, tá? E aí? Dois tipos. Olha só. Ó, vamos lá então? Eu acho que você já respondeu. Já respondeu? É isso aí. Então olha só. Primeiro, tá? Os números naturais que tem a ver com aquela imagenzinha da lousa, né? Tinha ali os números naturais. E o que são números naturais? Eu costumo dizer assim, ó. São aqueles números que naturalmente a gente usa para contar. Esses são os números naturais, né? Zero, um, dois, três, quatro, cinco e por aí vai, né? Tudo que for número que a gente usa para contar, a gente está falando de números naturais. Então esse é um tipo de número. E qual foi o outro tipo de número que a gente já viu em nossas aulas, né? São os números que não descem menos. Uai, professor, como assim os números que não descem menos? Bom, se os números não descem menos, os números descem mais. Tá bom? Outro tipo de número que a gente estudou. Os números decimais. É isso aí, né? E tem a ver com aquela imagenzinha ali do dinheiro, né? Por que do dinheiro? Porque, por exemplo, digamos que você vai no mercado, compra um pacotezinho de biscoito e esse pacotezinho de biscoito custa, sei lá, dois reais e cinquenta centavos, né? Como é que a gente escreve dois reais e cinquenta centavos usando algarismos, né? A gente escreve dois vírgula cinquenta. Olha só. Números decimais, né? São esses números que aparecem a vírgula, tá? Então por isso que apareceu ali aquela imagenzinha do dinheiro, porque a maioria das coisas que envolvem preço de produto, né? Que envolve essa situação de dinheiro tem números com vírgulas, tá bom? Então esses dois tipos de números aí a gente já teve a oportunidade de ver alguma coisinha sobre eles aqui, tá? A gente só fez agora um momento para recordar, tá bom? Então vamos avançar. Olha só. Vem comigo aqui. Só que além dos números naturais, além dos números decimais, teve mais um tipo de número que a gente estudou e esse a gente até estudou de uma forma mais recente, tá? É isso aí. A gente... Algumas aulas anteriores a essa aqui que a gente vem, né? Estudando coisas sobre esse tipo de número, tá? Então, mais um exercício de memória, tá? E esse exercício de memória aqui a gente também vai fazer, né? Tentando lembrar qual é esse tipo de número, tá? Do mesmo jeitinho, do mesmo jeitinho. Vou soltar uma imagem na tela, tá? E aí você vai tentar lembrar, né? Com base nessa imagem, qual é esse tipo de número que a gente está falando aqui e que a gente já viu. Ok? Então vem. Vamos juntos. Olha só. Uma pizza fatiada. Hum, pizza. Olha só. Qual é o nome, né? Desse conteúdo aí. Qual é o nome desse tipo de número que tem a ver com uma pizza fatiada? E aí? Pois é. Bom, pizza fatiada, né? Fatiada, fracionada. Interessante. Isso tá, né? Fazendo a nossa lembrada de um tipo de número. Que tipo de número é esse? A gente está falando, né? Da fração. Por isso que eu falei, ó. Pizza fatiada ou fracionada, né? A fração. Pois é. Aqueles numerozinhos que a gente coloca um em cima, um tracinho e outro número embaixo, né? Essas são as frações. Pois é. E a gente teve a oportunidade também aqui de, em nossas aulas, a gente ver coisinhas, né? Sobre as frações. Certo? Bom, então o que é que a gente vai agora, né? Entrar mesmo na parte do tema dessa aula, né? A gente vai falar um pouco mais sobre números. E esses números que a gente já viu aqui, eles formam uma coleção, eles formam um conjunto de números. A gente pega os números naturais, os decimais, né? E as frações. Junta todos eles. E aí, forma essa coleção, esse conjunto, tá? Que é um conjunto de números muito importante e que a gente está usando dia a dia quase que o tempo todo. Certo? Então, vamos lá. Juntos. Vem. Olha só. Deixa eu te fazer essa perguntinha aqui, tá? Uma perguntinha um tanto curiosa. Olha só a pergunta. Como é chamado o conjunto dos números que pensam? Como assim, professor? Não entendi nada. É o conjunto dos números que pensam. Como é o nome desse conjunto de números? Esse conjunto de números tem a ver com essa coleção de números que você faz com os naturais, os decimais e as frações. Né? Então, vamos lá. Acompanhe meu raciocínio. Lá, estudando ciências, em algum momento, né? Talvez você já tenha estudado sobre os seres, né? Que pensam e os seres que não pensam. Né? Não pensam. Vamos dizer assim. Por exemplo, o reino, os animais, né? No reino animal, a gente colocaria nessa categoria de seres vivos que não pensam, né? Talvez isso não seja muito correto de falar. E os seres humanos, a gente colocaria, né? Na categoria aí dos seres vivos que pensam. Os que não pensam, a gente costumava dizer que são seres irracionais. Tá? E os que pensam são os seres. Então, como é chamado o conjunto de números que pensam? Olha só, os números racionais. É isso aí. Tá bom? Esse conjunto de números, né? Que a gente, essa coleção de números que a gente faz com os naturais, os decimais e as frações, forma um conjunto de números chamado números racionais. Certo? E não é que os números pensam, tá? Só foi uma piadinha aqui pra gente poder começar a falar desse tipo de número racional. Tá? E tem uma explicação do porquê que ele se chama racional, mas a gente vai daqui a pouquinho falar sobre isso. Então, vamos avançando, né? O legal deles é o seguinte, eles estão em toda parte, tá? Por exemplo, a sua altura, a forma de você escrever a sua altura é usando um número racional. Ou a sua massa, né? A sua massa também, você pode usar um número racional. Quando eu falo de massa, é o que a gente costuma chamar de peso. Certo? E tantas outras coisas, né? Medir um comprimento de alguma coisa, também a gente pode usar número racional. Enfim, né? Em toda a parte, esses números racionais, eles estão. Certo? No boletim escolar, esse é interessante. Pois é, né? Você que estuda, está aí acompanhando essa aula, né? Quando você recebe o seu boletim com as suas notas, aquelas notas, né? Ali, são números racionais. Medidas de comprimento, como eu já falei. Sistema monetário, né? O que é o sistema monetário? Tem a ver com a nossa moeda, né? O nosso sistema de dinheiro, o real, tá? Faz uso, né? Também, desse conjunto de números, né? De números que fazem parte desse conjunto, chamado de conjunto dos números racionais. Então, são três situações onde a gente pode ver, né? Ver, de fato, os números racionais. Dentre outras situações, né? Existem uma gama, né? Uma diversidade aí, uma... Como é que eu digo? Ih, vamos lá. Fugiu da memória. Uma gama, assim, muito grande, né? De situações que tem a ver, né? Com os números racionais, tá bom? Beleza? Ótimo. Vem aqui comigo. Olha só, né? Como é que esses números, eles são encontrados, né? Eles são encontrados a partir de frações e podem ter vírgulas. Isso aí, galerinha. É o que a gente chama de número racional, né? Todo número que você consegue encontrar a partir de uma fração e esse número podendo ter vírgula, ele vai ser chamado de números racionais. Aí você fala assim, mas professor, o senhor me disse que esses números racionais é a coleção dos naturais, os decimais e as frações. Agora, raciocinam comigo, né? Uma fração consegue gerar um número que tem vírgula. Ó, é um número decimal. Uma fração pode gerar um número natural. Olha só, né? E também é um número natural você consegue escrever na forma de um número decimal. Então, percebeu por que que eu falei que esses números que a gente já conhece monta essa coleção de números que são os números racionais? Tá bom? Então, falou de número racional, a forma mais simples pra gente entender é essa daí, ó. São aqueles números que a gente encontra a partir das frações e esses números podem ter vírgula, né? Não tendo vírgula são números naturais. Os números naturais fazem parte da coleção que forma o conjunto dos números decimais. Certo? Bom, mas vamos fazer assim. Olha só, até aqui foi bastante informação, né? Foi bastante informação, bastante coisa legal. Vamos fazer uma pausazinha de um minuto, né? rapidinho, onde nessa pausa você vai respirar um pouquinho, tá? Fazer esse exercício de respiração, certo? Pra que o seu cérebro, né? Dê aí uma descansada linha nesse tempo, tá? Pra segurar as informações que a gente viu até agora e depois a gente continua. Tá? Esse momento de pausa ele é muito importante. Certo? Vem comigo. Vem comigo. Tchau. É isso aí. Tá bom? Pronto. Fez a pausa. O cérebro descansou um pouquinho. Segurou as informações. Simbora. Vem junto aqui. Vamos lá. Você entendeu, né? Esse... Tudo que a gente viu até aqui, tá? Até esse momento da aula. Então vamos fazer assim, vamos testar, né? Vamos ver o que a gente conseguiu entender, se a gente entendeu direitinho. Tá bom? E como é que a gente vai fazer isso? Na próxima tela vai aparecer uma resposta. E dessa resposta vai aparecer perguntas. Certo? E aí você vai precisar descobrir qual é a pergunta certa para a resposta. Olha que coisa interessante, né? O mais normal, vamos dizer assim, é o professor ou a professora perguntar e você responder, né? Mas que tal fazer o contrário? Olha só que bacana, né? Você vai ter a resposta, tá? E para essa resposta você precisa encontrar a pergunta correta. Certo? Bacana? Então bora lá. Olha só que bacana. A resposta é essa aqui, ó. São encontrados a partir de frações e podem ter vírgula. Essa é a resposta. Tá bom? Pegou aí? Segurou essa informação? De novo, eu vou ler. São encontrados a partir de frações e podem ter vírgula. Essa é a resposta. Para essa resposta, qual é a pergunta correta? Tá bom? Então vamos ver as opções de pergunta que a gente tem para essa resposta. na próxima tela agorinha para você 30 segundos. A resposta é o que são números racionais? Aliás, a pergunta, né? Ou o que são frações? Qual dessas perguntas é a pergunta correta para aquela resposta que apareceu duas telas atrás? Tempo, 30 segundos. Suficiente para você dizer e eu sei que você disse que a pergunta correta para aquela resposta é o que são números racionais? São os números encontrados a partir de frações e que podem ter vírgula. Beleza? Bacana? É isso aí. Vamos então, né? Adiante. Tá bom? Testamos, né? Um pouquinho do que a gente entendeu até agora sobre números racionais, tá? Mas eu queria que agora você também fizesse uma avaliação do que você entendeu até aqui. Como assim, professor? Geralmente, o professor ou a professora avalia o estudante, né? Para saber o quanto que o estudante está entendendo, o quanto ele não está entendendo, aonde tem mais dúvida, aonde tem menos dúvida. Mas, você vai fazer isso com você mesmo. Olha só que coisa bacana. Ou com você mesmo, né? De que forma? Vem aqui comigo, né? De 1 a 4 até aqui, quanto foi que você entendeu do que a gente viu? Número 1 em vermelho para pouco, número 2 em laranja para metade do que a gente viu, número 3 em amarelo para a maioria das coisas, o número 4 em verde, bastante coisa, 30 segundinhos para você pensar, né? Para você se avaliar sobre o que você entendeu, o quanto você entendeu até esse momento da aula. Tá bom? Tá bom? Prontinho, bacana. E aí? 1, 2 ou 3 ou 4? Pronto. Agora, sabendo aí, né? Quanto é que você entendeu na aula, tá? É que você vai ver agora, né? Vai parar e pensar, ó, preciso prestar mais atenção, né? Preciso tirar dúvida naquela parte. Tá bom? Então, vamos lá? Bom, agora a gente vai entrar aqui numa parte que tem cálculo, certo? E essa parte que tem cálculo é uma parte que vai mostrar para nós, né? Como é que a gente faz para encontrar os números racionais a partir de frações, né? A gente vai ter frações e como é que eu vou achar os números racionais a partir dessas frações, tá bom? Então, naquele momento de você ter aí o seu caderninho, o seu lápis e borracha ou a sua caneta, tá bom? Porque a gente vai rascunhar, a gente vai escrever. Beleza? Então, bora juntos? Próxima tela, olha só. O que é que está aparecendo ali? Está falando, né? O que a gente já viu que os números racionais são encontrados a partir de frações e que podem ter vírgula. Por que é chamado de número racional? Porque racional tem a ver com uma ideia chamada de razão. E essa ideia de razão tem a ver com fração. Então, eles nascem das frações, tá? E por isso é que eles são chamados de racional, porque racional tem a ver com razão e razão é uma ideia ligada à fração. Então, a gente vai ver como é que a gente encontra esses números racionais, né? A partir de frações. e a gente tem ali três frações naquela tela, tá bom? E o que é que a gente vai usar para encontrar esses números racionais? A gente vai usar a divisão como está sendo escrito na tela. Porque uma ideia uma ideia que está ligada à fração é a ideia de divisão. E como, professor, é só você pegar na fração o númerozinho de cima e dividir pelo númerozinho de baixo como está sendo escrito ali na tela, né? Ou numerador que é o númerozinho de cima dividido pelo denominador que é o númerozinho de baixo. Então, a gente vai fazer isso nas três frações, tá bom? Então, vamos ali também na tela, né? Rascunhar um pouquinho de cálculo, tá? Fazendo essas divisões sem a calculadora, beleza? Então, a gente vai fazer um dividido por dois, tá? E para fazer essa divisão, a gente não consegue dividir logo um por dois, o que é que a gente faz? A gente acrescenta um zero do lado direito do um, vira um dez, mas quando acrescentou esse zero, no resultado, que é o quociente, aparece um zero e uma vírgula. E aí, agora, é só fazer dez dividido por dois, né? Um número que vezes dez, aliás, um número que vezes dois dê dez ou chegue perto de dez, apareceu ali o cinco. Então, zero vírgula cinco é o resultado, né? De um dividido por dois, que é, né? A fração meio, tá bom? Zero vírgula cinco, que é um número decimal, por quê? Porque tem vírgula. E a gente viu que os números decimais fazem parte dessa coleção que forma os números racionais, tá bom? Olha que bacana, né? Então, próxima fração, vai ter que dividir dois por três, direto, a gente não consegue dividir dois por três, a gente vai seguir aquele raciocínio de colocar o zerinho do lado do dois, vira um vinte, apareceu aquele zerinho do lado do dois, no resultado, um zero e uma vírgula. E aí, olha que interessante, a gente vai achando seis, seis vezes três, dezoito, dezoito para chegar em vinte, sobra dois, e aí a gente acrescenta zero de novo, não precisa mais botar vírgula, tá? E aí vai dar seis de novo, três vezes seis, dezoito, sobra dois, e isso vai se manter infinitamente, a gente nunca consegue terminar essa divisão. Olha que coisa bacana, tá? Então, a gente pode colocar ali três pontinhos, reticências, para dizer que aquilo continua infinitamente, tá? Zero vírgula seis, 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 infinitamente. É um número decimal, porque tem vírgula, mas esse número decimal é chamado de dízima periódica. Por que dízima periódica? Dízima, porque é de decimal, periódica, porque depois da vírgula, os algarismos se repetem o tempo todo, infinitamente, infinitamente, tá bom? Se é um número decimal, faz parte da coleção dos números racionais, tá? E agora, ali no final, a última, 36 dividido por seis, pensando aí na tabuada, seis vezes seis é 36, tá? Então, 36 dividido por seis é seis, seis é um número natural, faz parte da coleção dos números racionais, que se você quiser escrever na forma decimal, é só colocar seis vírgula zero, tá bom? Então, vimos aí, né? Se a gente quiser encontrar um número racional através de uma fração, é dessa forma. Beleza? Então, vamos de novo, juntos agora, para encerrar a aula, né? Fazer um último momento, né? De avaliação, você avaliando você mesmo, você mesma, tá? E aí, eu queria saber o seguinte, ó, o que do conteúdo dessa aula, você gostaria que caísse em uma prova? Digamos, digamos, tá? Que eu, professor Iago, tivesse que fazer uma prova com vocês sobre esse assunto, né? Sobre o que a gente viu nessa aula. O que é que dessa aula você gostaria que caísse em uma prova, tá bom? Para responder essa pergunta, você vai ter que ter lembranças dessa aula, e essas lembranças, né? Vão mostrar para você o que é que você entendeu direitinho e o que é que você não entendeu direitinho, tá bom? Curtiu? Eu curti, nós curtimos, foi muito massa, né? Valeu pela sua atenção aí do outro lado, tá bom? Mas, chegamos ao fim, né? Ansiosos, esperando a próxima aula, tá bom? Matemática não é problema, matemática é solução. Até mais, valeu!